Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Aí tu apareces com o vestido sex Doze long necks pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desciar desse teu beijo O dia 31 de fevereiro Quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sernão Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Aí tu apareces com o vestido sexo doze long necks Pra me embriagar, me olhar Sabe quando eu vou desciar desse teu beijo O dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sernão Sabe quando eu vou desciar desse teu beijo O dia 31 de fevereiro O dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sernão E sabe quando eu vou desciar desse teu beijo O dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão